Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Louvor ousado. E para começar essa live, gente, o que você acha que é louvor ousado? É você colocar, ligar lá um MP3, ficar o dia inteiro ouvindo louvor, você acha que isso aí é louvor ousado? Louvor ousado? Então coloca aí, o que você acha que é um louvor ousado? Então vamos falar sobre louvor ousado. E gente, no final da live eu vou falar algo que é, gente, é algo que é, algo terrível que acontece no meio cristão. Com relação a isso. Então existe, gente, um versículo em 1 Coríntios 10. Se você quiser abrir a sua palavra aí, a Bíblia, abra em 1 Coríntios, versículo, a partir do versículo 10. Que fala sobre o povo de Israel. No deserto. Gente, eu acho que foi o que eu mais aprendi no meu deserto, foi quando eu li, reli, estudei sobre o povo de Israel, na época que eles saíram da escravidão do Egito, rumo à Terra Prometida. Gente, aquele caminho no deserto ali, dos israelitas, tem muitos aprendizados. Mas muito, muito, muita coisa que você pode levar para a sua vida. E lá em 1 Coríntios 10, ele fala sobre as coisas que o povo de Israel não deveria ter feito. Mas eles fizeram. E por isso custou o quê? Muitos problemas na vida deles. No verso 11, dessa passagem, em 1 Coríntios 11, conclui que essas coisas foram escritas para que eu e você pudéssemos aprender a não cometer os mesmos erros. E o que acontece? Nós cometemos os mesmos erros. Gente, se a gente levar a ferro e fogo, o que a palavra diz, gente, e obedecer alguns detalhes, você vai ter uma vida incrível, gente. Olha o que diz, eu vou ler a passagem para você. 1 Coríntios 10, versículos de 1 a 11. Olha o que diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. O que ele está falando aqui, gente? O que é debaixo da nuvem? Que Deus mandava uma nuvem para proteger o povo de Israel de dia, para proteger do calor. E à noite ele mandava o quê? Ele mandava uma coluna de fogo para aquecê-los da noite fria. E todos passaram pelo mar. Aqui ele estava falando o quê? Da abertura do mar vermelho. E vamos lá, continuando a passagem. 1 Coríntios 10, versículos de 1 a 11. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Gente, só um detalhe aqui, antes de continuar a passagem. Idólatras. Muitas pessoas se ligam aqui. O que é idólatra? Você idolatra o quê? Muitas pessoas vão lá, principalmente, infelizmente, grande parte, muitos evangélicos, criticam os católicos que são idólatras porque adoram imagens. Gente, idolatria não é isso. Idolatria é você adorar qualquer coisa acima de Deus. Você pode idolatrar teu filho. Você pode idolatrar o seu marido, a sua esposa. Idolatria é isso. É você colocar acima de Deus qualquer outra coisa. Não é só uma estátua. É qualquer outra coisa. Tá bom? Só para ficar claro aqui. E vamos lá. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia vinte e três mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estas escritas para aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Meu irmão, meu irmão. Muitos cristãos estão em uma prisão. Estão acorrentados nas circunstâncias que eles vivem. Existem cristãos que oram, que jejuam, que clamam a Deus, mas nada muda na vida deles. E eu, Vinícius, eu creio que isso acontece porque eles não compreenderam uma importante verdade. Que é o louvor ousado. É o que nós vamos falar hoje. E nessa passagem que eu li para vocês, fala de idolatria, que eu já falei alguma coisa. E lá também fala sobre moralidade sexual e sobre tentar a Cristo. Que são coisas terríveis. Mas, este versículo acrescenta uma coisa. Que, obviamente, é tão ruim quanto as demais. Que é lá no verso 10, gente. Ele fala de idolatria e moralidade sexual. E no verso 10 ele diz assim. Gente, lembre-se aqui que essas coisas foram escritas para que nós aprendêssemos com elas. Para que nós não façamos como eles fizeram. Então, gente, a grande importância aqui é onde está o teu foco. Pô, onde está o teu foco, gente? Está na sua circunstância? Ou está em Cristo? Ou está em Deus? Ou está na Trindade? Ou está na Palavra? Onde está o teu foco? E por que não murmurar, gente, é tão importante? Gente, quer me deixar doido é alguém murmurar perto de mim. Gente, dá vontade de chorar quando vem um reclamão perto de mim. Uma pessoa que se lamenta. Uma pessoa que reclama. Uma pessoa que murmura. Uma pessoa que fica se queixando da vida. Gente, quando uma pessoa começa assim, eu fecho os olhos, eu vejo o Cristo lá na cruz, olhando assim, triste, falando, eu estou fazendo isso por você, você está aí reclamando o quê? É como se você estivesse olhando para Cristo e falando, eu não acredito no que o Senhor está fazendo. Gente, é a imagem que vem para mim na hora. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém murmurar, gente. Muito triste. Eu vejo a tristeza no coração do Senhor quando ele olha para um filho reclamando. A murmuração, a murmuração, a minha filha, sabe o que a minha filha fala? A minha filha, a Letícia, que quem conhece a minha história aqui sabe, eu tive uma filha que tentou suicídio, né? E hoje ela é uma grande mulher de Deus. Tem algumas pessoas que a seguem aqui lá no Instagram. Então, gente, a minha filha, ela fala que murmurar é assoviar para o diabo. Você começa a murmurar, você está abrindo uma porta para ele entrar. E eu, opa, vou brincar aqui agora. A murmuração, ela tira o foco da bondade do nosso Deus e faz com que nós foquemos nas nossas circunstâncias. Em cada situação da nossa vida, meu irmão, minha irmã, nós temos coisas específicas para que nós olhemos. E para que nós estejamos focados. Então, gente, uma coisa, não há nada de errado você olhar para as suas circunstâncias, até porque você não tem como esconder elas de você. As circunstâncias estão ao seu redor. Você vai olhar para as suas circunstâncias, mas que elas não sejam o foco da tua vida. Está entendendo, gente? Aquela situação que você está vivendo, ela não vai sumir. Ela vai continuar ali. Aos teus olhos você está vendo aquela situação terrível que você está vivendo. Mas você não pode focar nisso. Isso não pode ser seu foco. Na verdade, eu creio que nós não devemos ignorar as circunstâncias, não. Mas eu creio que nós não devemos nos concentrar nas circunstâncias. E é uma estratégia do inimigo, gente. A estratégia do inimigo é fazer com que eu e você, nós nos desviemos do foco que é Deus e focar nas circunstâncias da nossa vida. E nós devemos estar concentrados, não nos problemas, mas na solução dos problemas, que é o papai. Nós servimos um Deus de soluções. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, quando Jesus andou sobre as águas e disse para Pedro que ele deveria fazer o mesmo, Pedro caminhou sobre as águas pela fé. Todo mundo conhece a passagem. E quando ele mudou o foco dele, ele olhou para as ondas e começou a afundar. Isso fala lá em Mateus 14, 29 e 30. Lá está descrito esse evento. Lá diz assim, ó. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! Gente, é importante a gente observar aqui que quando Pedro ainda estava no barco, o vento e as ondas não estavam calmas, não. Já estavam agitadas pelo vento. Ele viu. Ele viu. Ele olhou para as circunstâncias. E ele saiu do barco e andou sobre as águas, ainda com aquelas ondas furiosas. Ou seja, ele olhava, ele via as ondas. Ele olhava. E se você ler essa história, você vai perceber que as ondas somente se acalmaram depois que Jesus e Pedro entraram no barco. Então, gente, o que você tem que entender é o seguinte. Pedro estava olhando para as circunstâncias. Mas ele estava focado em Jesus. Quando ele tirou o foco de Jesus e focou nas circunstâncias, ele afundou. E, gente, o que que acontece? Um dos significados da palavra vil, que está aqui nessa passagem, no original grego, é colocar os olhos fixamente em algo. Ou seja, quando ele olhou fixamente aquilo, a circunstância, ele afundou. Enquanto ele olhou fixamente em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Ele estava vivendo o sobrenatural. E é exatamente o que acontece conosco, meu irmão, minha irmã. Você quer se afundar nas suas circunstâncias ou você quer andar no sobrenatural com Jesus? Isso é uma escolha que vai de você. Muitos cristãos, gente, fazem assim com suas vidas, com a vida de oração. Eles focam nas circunstâncias e olham para Deus, em vez de focarem em Deus e olharem para as circunstâncias. Pega essa. Muitos cristãos focam nas circunstâncias e olham para Deus, em vez de focarem em Deus e olharem nas circunstâncias. Então, foquem em Deus e olhem para as circunstâncias. E não foquem nas circunstâncias e olhem para Deus. Pegou? Pegou a chave? Gente, isso é incrível. E, gente, a murmuração é um grande pecado. Lá no grupo, nós temos um grupo da Terra Prometida, que são as pessoas da primeira turma, os membros da primeira turma da comunidade Terra Prometida. Tem muitos que estão aqui na live. Gente, o pessoal estava falando sobre murmuração. Foi até a Yara. Gente, a Yara Santos aqui, ela é aqui da João Pessoa, ela tem um Instagram que ela está evangelizando. E a Yara publicou lá no Insta dela uma publicação que falava sobre murmuração. E aí virou um grande debate entre os membros da comunidade ali. Porque, gente, por mais que nós vivamos aí, estejamos focados em Cristo, muitas vezes nós começamos a nos ver, de alguma forma, murmurando. E, gente, murmurar, às vezes não sai pela tua boca, não, tá? Às vezes você está remoendo dentro de você. E murmuração é um pecado, gente. Murmurar é um pecado. E quando nós falamos lá em 1 Coríntios 10, fala assim, e não murmureis como também... Alguns deles murmuraram. Gente, e pereceram. Gente, olha o alerta. Pare de murmurar, porque você teve o exemplo dos israelitas que eles padeceram. Eles pereceram pelo destruidor. E aí continua. Tudo isso sobreveio como figuras e estas descritas como aviso para quem já são chegados os fins dos séculos. Gente, a gente não tem mais tempo para ficar de mimimi, murmuração mais, gente. Jesus está à porta, meu irmão, minha irmã. E quanto mais você murmurar, mais você vai atrasar a sua vida. A murmuração é um pecado, porque a Bíblia nos ordena não murmurar. É uma ordenança, gente, da Bíblia. Filipenses 2,14 diz assim, façam tudo sem queixas nem discussões. Gente, isso não é uma sugestão, não, da Bíblia. Uma boa ideia. Ó, não é um conselho. É um mandamento, gente. É algo que você tem que seguir. E se nós desobedecermos, nós pecamos. Gente, 1 Coríntios 10, a murmuração é descrita numa situação conjunta ali com idolatria e moralidade sexual. Ou seja, é como se fosse a mesma categoria, gente. E eu vou citar algumas razões, gente, pelas quais você não deveria reclamar e nem murmurar. Razões. A primeira razão. A reclamação e a murmuração é um sinal de incredulidade. Quem reclama não crê. Quem murmura não crê. Gente, como é que você vai reclamar da vida, de qualquer situação? Ou você crê, ou você murmura, gente. Não tem como. A reclamação e a murmuração é esse sinal de incredulidade no teu coração. Lá em Êxodo 15, de 22 a 25, é contada a história do povo de Israel. Olha só, gente. Eu vou ler pra você. Êxodo 15, 22 a 25. Eu amo essa história. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram três dias no deserto. E não acharam água. Então chegaram a Mara. Mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isso o lugar se chama Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. ali lhes deu estatutos e uma ordenância e ali os provou. Gente, aqui o povo de Israel ele estava reclamando contra Moisés. Gente, se eles estavam reclamando contra Moisés, consequentemente eles estavam murmurando contra Deus. pois fora pois foi Deus quem havia usado Moisés como instrumento, como libertador daquele povo. Ele era ungido do Senhor. E a murmuração do povo foi a expressão do que? De um coração totalmente incrédulo. E sempre que eu e você reclamamos sobre qualquer circunstância, gente, nós expressamos um coração de incredulidade. E eu já falei aqui pra vocês as duas coisas que fazem com que você não viva a plenitude dos sonhos de Deus. Incredulidade e religiosidade. Eu falo isso sempre, gente. Incredulidade e religiosidade. Se você é murmurador, você é incrédulo. Meu irmão, minha irmã, nós sempre que nós reclamamos sobre qualquer circunstância, nós expressamos esse coração incrédulo. Sabe por quê, gente? Vou te falar uma coisa que mudou minha vida. Se nós verdadeiramente crescemos que todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam a Deus, nós não murmuraríamos por nada. Na verdade, a murmuração é apenas o fruto. é um fruto produzido por uma raiz no coração da incredulidade. A raiz é a incredulidade da murmuração. Porque se você crê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você não reclama de nada. Porque você sabe que aquilo ali vai cooperar para o teu bem por pior que seja. Gente, eu sou testemunha viva. Muitas coisas que eu vivo hoje. o ano passado eu olhava coisas terríveis que eu passei. Alguns sabem aqui que eu já contei em algumas lives. Eu olhava para aquela situação e falava Senhor, o que é isso que está acontecendo na minha vida, Senhor? Eu não consigo ver que isso vai cooperar para o meu bem. Mas, olha o que sai da tua boca, gente. Mas a tua palavra está falando isso. E eu creio no que está escrito. Eu, com os meus olhos naturais, não consigo ver que isso vai cooperar para o bem. Mas eu creio na tua palavra e eu tomo posse que um dia isso aqui vai cooperar para o meu bem. E, gente, tudo cooperou para o meu bem, gente. É lindo o evangelho e simples. Tudo cooperou para o meu bem. Por quê? As circunstâncias, eu podia me entregar às circunstâncias e começar a reclamar daquilo, a murmurar, a suviar para o diabo como diz a minha filha. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira razão para que você nunca murmure que ela é um sinal de incredulidade. Segunda razão que você não deve murmurar e nem reclamar. A murmuração e a reclamação é um sinal de ingratidão. E a Bíblia, ela adverte o tempo todo sobre ingratidão. As escrituras dizem que nós devemos entrar na presença de Deus com ações de graças. E eu te dou, se faço uma sugestão, estabeleça uma lei na sua casa, a lei da ingratidão. O que é a lei da ingratidão, gente? Sugestão, tá? Você vai chamar, reunir tua família e vai fazer o seguinte, quem reclamar e for ingrato por qualquer coisa que receber, independentemente do que seja, aquela coisa vai ser retirada da pessoa que estiver reclamando e você vai entregar a outro membro da família que sabe ser grato. O que você acha de você fazer isso com os teus filhos? Reclamou? Tira e dá para o outro. Lei da ingratidão. Uma sugestão, tá, gente? Terceiro aspecto, gente, eu já falei de dois. Por que você não deve reclamar e nem murmurar? Primeiro, sinal de incredulidade. Segundo, o que eu falei é um sinal de gratidão. Terceiro, a murmuração e a reclamação elas focam no negativo. Gente, há um ditado que diz assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. Não tem isso, gente? Isso quer dizer, sabe o quê? Que as pessoas sempre acham que os outros têm coisas melhores na vida do que elas próprias. E ainda esse ditado fala sobre o quanto desejamos às vezes o que os outros têm. E a gente ignora as coisas boas que nós temos. e não é estranho, gente. Gente, sabe o que é estranho que eu vejo? A pessoa é muito alta, ela quer ser mais baixa. A pessoa que é muito baixinha, ela quer ser mais alta. A pessoa que é gordinha, quer ser mais magra. O magrinho quer ser gordo. Gente, ninguém, é raramente, você ver uma pessoa que é completamente contente e satisfeita em todas as áreas da sua vida. É muito difícil, gente. Farei três aspectos por que você não deve murmurar e reclamar. Vamos lá. Eu estou repetindo, eu gosto de repetir as coisas, gente, para que fique no teu coração, tá? Primeiro, a reclamação é sinal de incredulidade. Segundo, é sinal de ingratidão. Terceiro, é focada no negativo. Quarto, a murmuração e reclamação. Sabe o que ela faz? Ela desagrada o coração de Deus. Gente, números 11 e 1, está escrito assim, e aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E eu queria contar uma história aqui, gente, para você, que está no livro do Reinhardt, chamado Radical, o nome do livro dele. Ele conta a história de uma médica. Essa médica, ela trabalhava em hospital público. E certa vez, numa manhã, depois de trabalhar muito por três dias em uma conferência na igreja dela, ela voltou ao trabalho do hospital. E ela estava tão cansada daquela conferência que ela chegou a reclamar, falando para Deus, Senhor, eu não quero ir ao trabalho hoje. Mas ela teve que ir. E no meio do expediente no trabalho dela, uma mulher entrou no consultório e quando ela perguntou à paciente sobre o seu problema, a paciente simplesmente falou que precisava de uma prescrição. e antes da médica fazer qualquer coisa, a mulher disse em português para ela, não reclame, Deus não gosta disso e Ele quer que você trabalhe aqui. E depois dessa mulher, ela falou a mesma sentença em inglês, em espanhol e em italiano, que são as línguas que aquela médica ela compreendia. e a médica ficou surpresa, pois ela nunca havia encontrado ninguém no hospital público que pudesse falar quatro idiomas. Além disso, ela não havia reclamado com a sua boca, ela somente havia reclamado no seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, a médica ela voltou para atender aquela paciente e a paciente simplesmente tinha desaparecido no consultório. E quando ela contou essa história ao Reinhardt, a médica disse assim, Deus enviou um anjo para que eu parasse de reclamar. Então, gente, às vezes você não precisa verbalizar murmuração e reclamação, às vezes está remoendo dentro de você e você esquece que Deus sonda o teu coração. Se você é um discípulo ousado, como a gente disse na primeira live, você não reclama. Sabe por quê? Porque um discípulo radical, ousado, eles não querem desagradar a Deus. Quinta, falei a quarta agora, por que você não deve reclamar e murmurar? Quarto, porque desagrada a Deus. e quinto, a murmuração mantém você no deserto. Números 14 e 29, nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. gente, a murmuração do povo Israel, sabe o que que fez? Fez com que eles permanecessem no deserto e eles morreram ali. Aquela geração que saiu do Egito, somente dois entraram na Terra Prometida. O restante morreu no deserto, que saíram, que entrou lá na Terra Prometida foram aqueles que nasceram no deserto. Mas os que saíram da escravidão rumo à Terra Prometida, somente Josué e Caleb entraram na Terra. Gente, isso é muito triste. Nem Moisés entrou na Terra. Agora, eu te faço um convite, mude a sua reclamação. Gente, nós não deveríamos simplesmente parar de murmurar, mas nós deveríamos, sabe o que, desenvolver um estilo de vida do tema da live, de um louvor ousado. Gente, nós deveríamos mudar, não apenas não murmurar, mas ter um estilo de vida de louvor ousado. Louvor ousado significa que nós devemos agradecer a Deus e louvá-lo em qualquer circunstância, independentemente do quão terrível ela pareça. e aqui veio no meu coração uma situação, uma notícia terrível que eu recebi faz um tempo atrás, faz tempo já. Eu estava aqui quando eu vi aquela notícia, gente, veio contra mim uma coisa assim para querer reclamar, a Thais botou já uma música de fundo ali e a gente começou a louvar. Ou seja, é um estilo de vida. Louvor ousado é isso. Não é você colocar a música o dia inteiro na tua casa, isso não é louvor ousado, é você agradecer a Deus e louvá-lo em qualquer circunstância. Independentemente do quão terrível pareça a tua situação, o inimigo, gente, ele não pode suportar uma atmosfera de louvor e de ação de graças que vem de um coração grato. E nós precisamos estar atentos, sabe o quê? Da realidade do mundo espiritual. Alguns cristãos, eles escutam músicas de louvor e pensam que isso é uma arma contra inimigos, gente. Só que eles reclamam o tempo todo. O que adianta? A pessoa louva, 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 eu estou aqui adorando. Aí o filho faz uma coisa e começa a reclamar do filho, começa a reclamar do marido, começa a reclamar da louça que tem que limpar a casa, começa a reclamar de tudo. Isso não adianta nada, gente. a arma contra o nosso inimigo, gente, não é o som vindo das ondas sonoras. Não é isso. Não é você colocar um louvor e essa música assim, o inimigo, ih, aqui tem louvor, eu não vou entrar. Não é isso não, meu irmão, minha irmã. Mas sabe o que é? É uma expressão de um louvor ousado vindo de um coração cheio de gratidão a Deus. Independentemente da circunstância, independentemente das circunstâncias. Colossenses 2,7. Olha o que diz, gente. Colossenses 2,7. Está escrito assim, arraigados e sobre-edificados nele e confirmados na fé assim como fostes ensinados. Nela, abundando em ação de graças. Gente, não deveríamos somente dar graças, mas deveríamos o que está dizendo? Abundar em ação de graças. Isso é louvor ousado. Em outra live, gente, eu falei sobre oração ousada, acho que foi a live passada, que é muito importante. mas eu creio que cada oração precisa ser equilibrada com louvor ousado. Gente, as minhas orações são só gratidão. Eu só louvo e agradeço. Louvo e agradeço. A pessoa pensa que louvor não é oração, gente. Eu estou louvando, eu estou orando, eu estou louvando, eu estou orando, eu estou louvando, agradecendo o Senhor, obrigado. De repente, eu fico quietinho sem oração, gente. Você tem que agregar uma coisa à outra. E a Escritura nos diz em Colossenses 4,2, continue orando severamente, sendo vigilante na oração com ação, com ações de graças. Agora, pessoal, olha, orando severamente, a pessoa acha que tem que gritar. Orando severamente, acha que a pessoa tem que orar até convencer Deus a resolver os problemas dela. Gente, se você quer entender o que é oração na Nova Aliança, assista a minha série Está Consumado que está aí no canal. Gente, e nós vamos aqui, a oração, ação de graças, elas não são somente mencionadas aqui na mesma sentença, gente, mas a Bíblia aqui, ela diz que nós deveríamos ser vigilantes em orar com ações de graça. O que que significa que as nossas orações nunca deveriam ser sem gratidão? Que é uma forma de louvor a Deus. Primeiro, a Tessalonicenses 5, 16 a 18, dá ênfase a esta verdade, olha só o que diz, regozijai-vos sempre. O que que quer dizer regozijai-vos? Alegre-se sempre. orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gente, aqui nós encontramos uma verdade muito interessante. Dois textos aqui dos versículos tratam de regozijo e ação de graça. E um texto, a oração. Olha o que que diz aqui, quando a Bíblia, ela nos pede para regozijar, se alegrar sempre, ela não utiliza um substantivo. Isso é importante, gente. Mas sim verbo. O que que isso significa? Gente, verbo é ação. Isso significa que não precisamos nos sentir felizes para regozijarmos, para nos sentirmos alegres. Nós precisamos somente decidir por regozijar-se, alegrar-se e pronto. Lá na gramática grega, este verbo está escrito como um mandamento que precisa ser obedecido. Não foi dito a nós que nós devemos sentir alegres em todas as circunstâncias, mas foi nos dito que devemos escolher regozijar em toda circunstância, independentemente de qual seja. está entendendo, gente? Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu já falei em várias lives o quanto eu era preocupado, gente. Eu costumava me preocupar com tudo. Eu era um cara extremamente estressado e preocupado sobre várias coisas diferentes. E até que um dia Deus, em sua graça e misericórdia, ele abriu meus olhos para essa verdade, gente. E um dos versos que me abriu os olhos de uma forma plena foi Filipenses 4,6 que diz fique ansioso por nada, mas em todas as coisas pela oração e súplica com ações de graças, deixe seu pedido ser conhecido por Deus. Eu já falei para vocês em outras lives que a palavra pedir no grego, na tradução dela, quer dizer você o quê? Se apropriar. É você tomar para si porque nós já recebemos tudo através de Cristo. Então, aqui diz para a gente não se preocupar com nada. Foi disso para quê? Para que a gente chegue diante de Deus. Determine o que é nosso por direito através da obra costumada da cruz para que aquilo se manifeste na nossa vida e sejamos gratos a Ele. Quando eu compreendi isso, a verdade, gente, isso mudou minha vida e me trouxe a um lugar em que eu vivo totalmente livre de qualquer preocupação. Gente, eu não me preocupo com nada. A simples escolha de viver uma vida de louvor ousado ativa os poderes do céu ao nosso favor, gente. E agora eu vou falar algumas razões, três razões, três razões para que você tenha uma vida de louvor ousado. Primeiro, o louvor ousado muda o foco do presente para o futuro. Olha que coisa linda, gente. Como cristãos, eu e você, nós podemos regozijar, ou seja, nos alegrar nas mais difíceis circunstâncias. Porque nós cremos que em Jesus nós temos a vitória e o nosso futuro está seguro nele. Está entendendo, gente? Segundo o louvor ousado, ele muda o nosso foco da nossa força para a força de Deus. A nossa própria força frequentemente atrapalha o nosso caminho na vitória. Como diz a minha irmã, você coloca o dedo na benção que já é tua. Deus, ele não quer que nós vivamos em nossa força, mas sim na dele. E quando nós não temos o controle sobre as nossas circunstâncias e não podemos fazer nada em nossas forças, nós devemos fazer o que? Louvar ousadamente. e é justamente quando nós estamos no final das nossas forças, gente, quando você está no finalzinho que você acha que não tem mais força para nada, é ali que nós estamos no início da força de Deus, que é perfeita, que é perfeita, a força de Deus é perfeita na nossa fraqueza, gente. A nossa vitória vem através da força do Senhor e não na nossa força. Terceiro, o louvor ousado expressa a nossa fé. Se nós cremos verdadeiramente, como eu já falei, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, como diz Romanos 8, 28, nós não temos outra escolha além de viver uma vida de louvor ousado, gente. Ou você não lê, ou você não crê, ou você não lê, ou você não crê, você crê no que está escrito aqui, gente, que tudo coopera para o bem? Deus, Ele vai usar a nossa fraqueza, as nossas falhas, as nossas circunstâncias mais terríveis para retirar coisas boas delas, gente. Por mais que você não consiga ver com teus olhos, meu irmão, minha irmã, se nós expressarmos a nossa fé através desse louvor ousado no momento que a gente está passando na maior dificuldade da nossa vida. Efésios 5, 20, gente, diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, esse versículo não nos pede aqui para somente dar graças a Deus em todas as circunstâncias, não, mas ele diz em todas as circunstâncias. e alguns cristãos acham muito difícil compreender isso, gente, como eu achei no início do meu deserto, porque eles não conseguem ver como podem dar graças pela dificuldade, como é que eu vou dar graça? Minha vida está um terror. Todos podem agradecer ao Senhor quando as coisas estiverem bem, mas somente se você é um discípulo ousado e radical, você vai dar graças a Deus por cada situação que você passar, por pior que seja. 1 Timóteo 2, 1 diz assim, Admoestoti, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nós nunca deveríamos reclamar de outras pessoas, mas devemos agradecer a Deus por todos os homens, pois isso que a Bíblia pede para nós fazermos, isso é um louvor ousado, gente. E, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de ler aqui algo que eu estou falando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aqui, gente, no meu livro Terra Prometida, algumas pessoas perguntaram como é que compram o livro. Gente, fixado aí na live, tem aí um link que é, você clica ali e você vai para a página de compra, tá bom? ou na descrição da live na setinha, não sei se é desse lado aqui, você vai ver ali, livro Terra Prometida, tem um link em azul, você clica ali e compra. E, gente, como eu falei sobre essa parte que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqui na primeira lição, gente, que tem aqui, primeira lição do meu livro, creia no que está escrito, tem uma parte aqui que está até amarela, se você ama a Deus, tudo, absolutamente tudo cooperará para o seu bem, se você ama a Deus, verdadeiramente precisa entender que tudo o que acontece com você, segundo a Bíblia, inclusive as coisas ruins, as tragédias, os abandonos, as traições, o salário atrasado, o desemprego, o complexo de rejeição, as coisas que você esperava e não aconteceram e você ficou frustrado, quer mais? todas as coisas, todas, todas, todas cooperam para o bem, mas não de qualquer modo, todas as coisas vão cooperar, vão cooperar se você ama a Deus, e aí, meu irmão, minha irmã, você ama a Deus verdadeiramente para crer nessa verdade absoluta? Então, meu irmão, minha irmã, eu estou muito feliz que eu estou aqui nessa série e tenho falado muito ao meu coração também. Então, gente, eu vou colocar o link do livro para as pessoas que perguntaram, está aí, coloquei aí no chat, está fixado lá em cima e também é o primeiro item da descrição da live. Se você quiser adquirir, vai ser maravilhoso. Gente, quando você compra um livro desse, você proporciona que eu faça mais livros. Por exemplo, os 200 primeiros livros, eu fiz, agora eu tenho 500 livros, só que desses 500 já vendeu mais de 200. Então, gente, a circulação é para que mais pessoas recebam essa mensagem, porque a autoria desse livro não é minha, é do Espírito Santo, gente. Tá bom? Meu irmão, meu irmão, e o que eu faço sempre aqui nessa série? Hoje nós falamos sobre louvor ousado. Eu quero te propor aqui algumas coisas para você colocar em prática. Quatro coisas assim. Se quiser anotar aí, primeira coisa, você vai escrever todas as coisas, situações ou pessoas de quem você reclamou durante as últimas quatro semanas. quatro semanas. Peça o Espírito Santo para te ajudar. No momento com Deus, escreva lá quem ou alguma coisa ou alguma situação ou pessoa de quem você reclamou ou murmurou nas últimas quatro semanas. Agora, você vai escrever nessa lista que você fez as coisas que você consegue pensar, coisas que você teria uma razão para agradecer em relação àquilo que você reclamou. Será que você poderia agradecer? Como você agradeceria naquela situação ruim? Por exemplo, vamos supor que teu filho fez uma malcriação com você. Ele falou uma malcriação com você e você ficou murmurando sobre isso muito tempo. o que que você faria hoje? Como você verbalizaria isso em vez de reclamar? Como você agradeceria nesse ponto? Aí eu peço para você pede o Espírito Santo para te ajudar nesse exercício. Como você transformaria aquela murmuração e reclamação em algo que você seria grato? Terceiro, você vai escrever todas as coisas pelas quais você se preocupou no último mês, nos últimos quatro, nas últimas quatro semanas. Com o que você se preocupou nas últimas quatro semanas? Depois que você fizer essa lista, eu sempre faço isso, gente, você pega essa lista, lê para o Senhor, assim, ó, é isso aqui as minhas preocupações, é que eu fiquei me preocupando a semana inteira, mas agora eu entrego para ti, não quero mais saber disso. Você vai entregar para ele e você vai rasgar esse papel e não vai falar mais nesse assunto com ninguém que você lançou para ele. E você vai fazer o quê? Em cima de cada coisa ali que você se preocupou, você vai transformar uma oração de gratidão sobre cada coisa que você se preocupou. Vamos supor aqui, vamos dar um exemplo, gente, vamos supor que você se preocupou em pagar uma conta e você ficou preocupado durante três, quatro semanas e aí tem que pagar uma conta, eu não tenho dinheiro, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer e começou a reclamar, murmurar, como é que você vai fazer a oração com relação a isso? Você vai fazer uma oração mais ou menos assim, Senhor, o Senhor é meu provedor, eu te agradeço e eu não quero me preocupar, Senhor, com nada, nada, porque na tua palavra diz lá em Mateus 6 que eu não tenho que me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir, porque o Senhor é meu provedor. Eu creio, eu sou teu filho, eu te amo, então eu não vou reclamar mais e eu vou esperar em ti, Senhor, e já te agradeço pela provisão que vai chegar, não sei como, não quero saber, mas eu sei que o Senhor vai me dar provisão. É isso, gente. Você vai fazer só oração de gratidão com relação às preocupações. Lança a preocupação e já começa a agradecer. Lança e agradece, lança e agradece, lança e agradece. vamos lá. Quatro, anote por esses próximos cinco dias agora as coisas que você vai murmurar, mesmo as que você pensa que são justificáveis. Gente, não existe murmuração justificável. Não dê desculpa à murmuração. escreva nos cinco dias se você reclamar qualquer coisa, escreva e peça, por exemplo, peça ao teu cônjuge ou um amigo próximo de você para ajudar você nessa tarefa, porque às vezes você vai reclamar, aquilo é tão normal para você que você acha que você não está murmurando nem reclamando. Peça para essa pessoa falar, você está murmurando, você está reclamando. gente, em vez de você, o que você vai fazer? Depois dessa tarefa, você vai ousadamente ter o hábito sempre de agradecer. Por pior que seja aquilo que você vai reclamar, você vai falar obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em todas as circunstâncias você vai falar obrigado, Jesus. Conte para alguns amigos nessa mudança que você quer fazer. nessa decisão e peça para que eles te avisem caso você esteja agindo errado. E meu irmão, meu irmão, eu queria encerrar essa live agora pedindo para você repetir uma oração comigo. Se você não conseguiu anotar as ações, depois você volta a live que vai ficar gravada e anota aí com calma. Tá bom? Vamos lá. Oração. Lembrando que o pessoal da comunidade Terra Prometida o PDF dessa live está lá na plataforma. Tá bom, gente? Vamos lá. Se você quiser repita essa oração comigo. Repita essa oração assim. Repete comigo. Querido Senhor, sua palavra não poderia ser mais clara, Senhor, ao dizer que não devemos reclamar e que devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Minha carne e minha mente natural não gostam disso, Senhor. eu sei que vai ser uma batalha. Mas hoje eu decido mudar a minha vida, Pai. Por favor, ajude-me a fazer cumprir essa decisão de não reclamar e sempre ser agradecido independentemente das circunstâncias. Espírito Santo, Espírito da Verdade, me alerta quando eu murmurar, quando eu reclamar, quando o meu coração estiver incrédulo, quando eu estiver pronto a reclamar, quando eu reclamar dentro de mim, quando eu remoer dentro de mim e não verbalizar, mas eu estou reclamando do meu coração. Espírito Santo, me revela porque eu quero caminhar segundo a tua vontade e não segundo a minha carne. Eu quero viver essa vida de louvor ousado, com um discípulo ousado, com uma oração ousada, servindo ousadamente, sendo um cristão ousado e vivendo uma vida incrível para glorificar e honrar o teu santo nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Show de bola. Amei. Gostei muito. Boa noite. Fica com Jesus. Até mais. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança, diferenças entre a velha e a nova aliança, ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.